Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Mônica Oi pessoal, eu sou o Cebolinha E o legal desse mundo PKXD é que aqui eu não falo helado Quer dizer, aqui eu não falo errado, eu falo tudo certinho Ô Cebolinha, eu estou aqui te esperando um tempão e você demorou onde você está, vem Ah, eu estava na verdade tentando pegar o seu sanção Onde é que ele está, o seu sanção que eu não achei, estou procurando o meu temor Sumiu Mas você não aprende mesmo, né Cebolinha? O meu sanção está muito bem guardado e você nunca vai achar Você sabia que no novo mundo do PKXD tem muitas atualizações legais, Cebolinha? Eu estou sabendo, eu estou sabendo que tem agora um novo robozão O que você acha de a gente ir lá conferir? Vamos Cebolinha Olha o robozão, como é que está bonito, Mônica Está lindo, Cebolinha Tem confete para todo lado, tem chuva de confetes Na verdade, esses confetes é só para mostrar que eu cheguei Ah, sua exibida É o que, Cebolinha? Nada, sua, sua Sua linda e maravilhosa Vamos entrar no robozão, Mônica, vem Vamos Olha esse daqui que legal, Mônica, joga aí, fica aí, cadê você? Estou aqui, Cebolinha Vamos jogar aqui, não dá para jogar Ah, poxa vida Então vamos conhecer um novo jogo, então Vamos É aqui, esse daqui, ó Então vem, Mônica, vamos jogar Vamos Vamos ver quem vai ganhar, quem vai ser o melhor Com certeza eu, né, Cebolinha? Você sabe que eu sou a melhor Não Não é nada, porque eu sou o mais esperto Não Você quer apostar, então? Vamos ver quem vai ganhar esse jogo, então, Mônica Vamos, então Começou Eu vou acertar Só tem eu e você jogando, hein Está muito cedo, Cebolinha Eu já até esqueci qual é a figura, lembra aí Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Oito, nove Dez, onze, doze Treze Quatorze, quinze Dezessem, dezessete Dezoito, dezenove, dezenove, vinte Acabou? Acabou? Eu acho que sim Eu acho que são vinte Eu acho que eu acertei, hein Será que são vinte? Deixa eu ver Ah Calma, você está muito apressado Eu já ganhei, porque eu fiz vinte Eu também Agora vamos ver quem vai ser o melhor de novo, hein Próximo turno Ih, é um turno difícil Agora eu quero ver quem vai ser o melhor, hein É o Porquinho Rosa Vamos ver quem vai ganhar esse Vamos lá, hein É claro que vai ser eu, porque eu sou mais perto Quatro, cinco, seis, sete, oito Para de falar, Cebolinha Está me atrapalhando Três, quatorze, quinze, seis, dezessete, 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 dezessete Ai, meu Deus Ele está me atrapalhando Ah, já perdi as contas Eu não estou conseguindo contar Mônica Eu estou contando Eu estou concentrada, Cebolinha Ah, eu perdi Eu perdi Eu nem sei quantos passaram Eu saí apertando um monte Passaram cinquenta e um Nossa, esse foi muito difícil Eu acho que ninguém Ih, cinquenta e dois Nós empatamos Nós estamos Nós estamos sincronizados, hein, Cebolinha Será que é o amor? Amor? Ai, que amor o quê? Eu só quero pegar o seu sanção e mais nada Eu sempre desconfiai que você gostava de mim E eu? É Vamos mudar de assunto e vamos para a próxima rodada Não disse? Apaixonado por mim Quantos você vê desse daí? Vamos ver, agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar, Cebolinha Eu vou acertar, hein Eu vou ficar quietinho aqui jogando, hein Eu que vou ganhar Vamos ver Vamos ver Qual é? Eu esqueci qual é Você esqueceu? Eu acho que eu vou acertar Eu vou acertar Eu não sei qual é Eu vou acertar Você esqueceu de ver? Eu esqueci Eu fiquei falando que você era apaixonado por mim Eu esqueci Já acabou? Ih, eu marquei Será que eu marquei certo? Vamos ver Vamos ver Ah, eu acertei Mônica, eu ganhei de você Mônica Eu ganhei de você Você perdeu Mas isso vai mudar Porque eu vou ganhar agora Vamos ver, então Acho que vai entrar mais gente no jogo, será? Tomara Vamos ver Acho que vai ter mais gente lá fora Para jogar com a gente Agora é um cachorrinho, um porquinho Não sei, de boné O que é isso? É branco Chegou mais gente para jogar com a gente Vamos lá Vai Quatro jogadores agora Vamos ver Isso está fácil É, por enquanto está fácil, né? Vamos ver o que vai acontecer Ai, será que eu vou conseguir? Já acabou? Não, não tem mais Eu não estou contando E agora? Ih, me perdi, Cebolinha Ai, eu também Lascou-se tudo Ai, eu não vou ganhar dessa vez Eu perdi alguns Eu também, Cebolinha É muito difícil ficar falando assim, jogando Tem que ficar contando Por isso que eu fico quieto Mas você fica falando para eu falar toda hora com você Eu acertei Eu acertei Nossa, tem um menino que colocou 88 88, gente Eu acho que ele contou todos que estavam passando Ai, ai, ai Eu consegui acertar Estou muito feliz O menino ficou vermelho de raiva Cebolinha O nome dele é coelho Coelho? Será que é o meu Sansão que está aqui? Será que é o seu Sansão que veio jogar com a gente? Vou pegar então Agora é um cachorrinho Olha que cachorrinho legal Vamos lá, hein, Cebolinha Vamos Agora eu vou ganhar de você, hein? Ah, cadê o cachorrinho? É esse daí que passou? É Ai, um, três Vamos lá Quatro, cinco, seis, sete, oito Ih, Cebolinha, me perdi Se perdeu Ah, que bom Então eu vou ganhar mais uma vez Ai, está travando aqui o meu celular O meu também Será que vai atrapalhar a jogada? Vamos ver Eu contei Não sei Acho que contei oito Doze? Doze, Cebolinha Ai, será que eu perdi então? Eu acho que eu perdi também Doze? Acertei 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 mais de uma vez Mônica, na verdade Eu sou o melhor nesse jogo Na verdade, Cebolinha Eu estou deixando você ganhar Porque eu sou muito boazinha E você não é boazinha nada Eu já ganhei quantas já? Nem sei quantas eu ganhei Mas eu ganhei várias Vamos para a próxima Vamos lá O que é isso aí? Um cachorrinho também? Um filhote? É um cervo? Olha, você entende tudo de pet, hein? Eu adoro animais Por isso que eu sou sua amiga Ah, eu já perdi Ih, eu não estou entendendo É isso aí que é o cervo? É Eu não apertei nenhum até agora Ah, eu perdi Esse com certeza eu perdi, Mônica Eu não consegui contar nenhum Eu estou contando Mas você está me atrapalhando Você pode me dizer quantos tem aí? Eu não perguntei nada Oh, foram vinte e oito Com certeza eu perdi Eu demorei muito para contar Caraca Ninguém acertou Trinta e cinco Eu ainda marquei vinte e seis Esse eu fui no chute É muito difícil, né, Cebolinha? É, vamos para a última então? Vamos Então quem ganhar esse Vai ser o melhor de todos Eu, né, claro Mônica Ah, eu acho que eu que vou Ih, é um turno difícil Ninguém vai ganhar Ai, meu Deus Turno difícil É muito difícil É um cavalinho Pocotó, pocotó, pocotó Ah, eu vou me concentrar aqui, hein Tá valendo Uhul Pocotó, 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 pocotó Vamos lá Gostou, Cebolinha? É minha música? Gostei, mas acho que você vai perder Eu também acho Porque eu me concentrei aqui, muito bem concentrado Trinta e cinco, Cebolinha Vamos ver, vamos ver Eu acertei Eu não falei que eu era o melhor nesse jogo? Tá bom, Cebolinha Eu admito que você foi muito bem Claro que eu fui, porque eu sou o melhor de todos nesse jogo Na verdade eu sou melhor do que você, né? Mônica, já que eu sou o melhor mesmo aqui Vamos sair então pra ver outras coisas que tem aqui no robôzão Por que que eu tô com essa roupa verde aqui? Ué, por que que você tá verde? Cebolinha, cadê você? Você tá misturada comigo Ai, não posso, Lé Que nojo Ficou muito engraçado, nós ficamos misturados Por que que eu tava sentindo um cheiro estranho? Ah, eu na verdade tava tentando pegar o Sansão que tava no seu bolso Para finalizar aqui no robôzão, vamos lá no Crazy Run Vamos, Cebolinha É aqui, ó No Crazy Run eu sempre ganho E você sempre perde Mas dessa vez eu vou ganhar Ah, mas dos pets eu fui o melhor Então agora é minha vez e será melhor, Cebolinha Vamos ver então Vamos apostar o seu Sansão, o que que você acha? Se eu ganhar essa corrida aqui, você vai me dar o seu Sansão, pode ser? Ai, eu acho meio arriscado, mas eu aceito o seu desafio, Cebolinha Ai, que legal, eu vou ganhar o Sansão então Porque eu sou o melhor aqui nessa corrida Vai começar, hein? Vai começar, Cebolinha Vamos, Mônica O que que tá acontecendo com essa corrida, hein? Eu acho que ele não tá me ajudando essa corrida Eu acho que você que não sabe correr Eu sei sim, Cebolinha, eu sou super esperta nessa corrida Não é nada Ai, tô parada Ai, eu caí na piscina E agora eu não vou ganhar Ai, mas eu tô na sua frente Ai, não pode Eu tô na sua frente, sim Gente, ele não pode ganhar, gente Ai, tá travando muito Não Vou chegar nessa frente Eu tô chegando, eu tô chegando Cheguei O Sansão agora é meu Mas eu quero ver você achar o meu Sansão Porque tá muito bem escondido Ai, eu esqueci disso Que você escondeu o Sansão Como que eu vou encontrar ele? Nunca Bom, então vamos sair, então Vamos Vamos conhecer o robozão por fora, então Que eu nem vi direito como é que ele é Vamos, Cebolinha Ele é muito bonito Ficou muito incrível essa atualização, né? É verdade Ai, como é que será aqui? Eu tô perdido Eu também tô perdida Ai, pra cá Vem, me acompanha Vem, Mônica Vem pra cá Cadê você, Cebolinha? Você não tá me vendo, não, Mônica? Ah, agora eu tô vendo É, aqui que sai, olha Vem pra cá Achou a porta de saída? Achei Eu tenho uma ótima ideia O que você acha da gente tomar Um suco do pulo? Do super pulo? Hum, tomar suco é comigo mesmo Então vamos lá Vamos pegar um suco E vamos tentar subir Naquele no robozão Vamos Tô chegando Hum, cadê o suco? Achei Olha, Mônica Você tá me vendo onde eu tô, Mônica? Cebolinha Você tá sendo esmagado, Cebolinha Cá, Mônica Cadê você, Cebolinha? Eu tô te vendo Eu tô em frente ao robozão aqui, ó Hum, ele ficou bonito, né? Ele ficou muito lindo Vamos ver esse joystick daqui, ó Que ele tá mexendo Vamos ver Ah, meu super pulo acabou O meu também Eu não vou gastar mais dinheiro, Cebolinha Ah, então tá bom Então o que você acha da gente descansar um pouco, então? Ah, eu acho uma ótima ideia Porque eu já corri muito E já me concentrei muito naquela corrida de pets É que eu fui o melhor Eu ganhei a corrida de pets E eu ganhei também o Crazy Run Só dessa vez, Cebolinha Porque você não imagina o que te espera Então, galerinha Muito obrigado por ter ficado conosco até agora Obrigada, galerinha Se inscreva no canal e deixe o seu like Se inscreva, se inscreva, se inscreva Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até Até E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí